Toda a igreja vive uma expectativa para o ano santo da misericórdia que terá início ainda neste mês. A Cúria Romana divulgou hoje uma carta para os líderes da capital italiana com pedidos e indicações de investimentos na estrutura da cidade. Roma deve acolher mais de 30 milhões de peregrinos durante o ano jubilar. Não é nenhum feriado e nem estamos em período de férias aqui na Europa, mas as ruas de Roma estão sempre assim. O número de turistas aumentou nos últimos dois anos. No ano passado, por exemplo, 13 milhões de pessoas vieram à capital italiana. Roma espera receber a partir do dia 8 de dezembro três vezes mais turistas do que normalmente recebe. A expectativa feita pelo Centro de Estudos em Investimentos Sociais é de que durante o ano santo 33 milhões de pessoas venham visitar a cidade. Para receber tanta gente, a cidade, é claro, precisa de investimento na estrutura. Quem caminha por aqui sabe o que mais precisa ser resolvido. Organizar a cidade, limitar o tráfego de carros e ônibus aqui no centro, melhorar o transporte público, porque virão muitas pessoas que precisarão chegar bem aqui no Vaticano. Situações que, entre outras, foram apontadas pelo Vicariato de Roma num documento com o título Carta à Cidade. Escrita por representantes religiosos e também da sociedade civil, a carta pede aos governantes da capital italiana mais atenção e cuidado com um dos principais centros históricos do mundo. O documento, elaborado durante um ano, vai ser entregue num momento muito importante, a um mês da abertura do ano santo. Atenção à estrutura, mas também à espiritualidade no ano jubilar. Esta freira, que vive há 17 anos na Itália, afirmou que espera de todos um coração aberto. Atravessar a porta santa, rezar na igreja mãe, que é o Vaticano, mas se não tiver essa abertura de coração, será um passeio a mais na vida, mas não uma experiência forte do amor de Deus.